Mude, tente mudar, cabeça pra cima Hoje nós vamos debater um tema, um tanto, bastante atual, digamos assim, porque cuidado todo mundo tem que ter, mas hoje a gente já vê que os cuidados que eram típicos do sexo masculino, já são vistos hoje como a dita vaidade masculina. E aí, existe mesmo isso? O que é vaidade? O que é cuidado? O que é essencial? O que é trivial? Que cuidados, inclusive, hoje são até socialmente esperados, digamos assim, pra conseguir um emprego, pra ter, ir por uma entrevista e depois manter o emprego? Pra que a gente tem que estar atento? É um tema interessante, né? Nós vamos ao nosso informativo e voltamos já já com o debate. Aquela ideia de que homens devem ser brutos e desinteressados por cuidados pessoais está realmente caindo por terra. Uma pesquisa recém concluída no Brasil, realizada pela Minds & Hearts, com 414 homens entre 16 e 59 anos, aponta mudanças na forma de agir e na maneira de se comunicar e consumir do homem contemporâneo, principalmente em relação aos produtos de beleza. Cada vez mais abertos ao novo, os homens assumem que gostam de moda. 45% afirmam que têm buscado informações sobre novidades, atualidades e lançamentos. Já 30% se posicionam como vanguardistas, dizendo preferir criar coisas originais e pouco comuns a seguir modismos. E engana-se quem acha que esse comportamento é característico de alguma classe social. Na realidade, ele pouco oscilou, ficando em 47% para a classe A, 45% para a classe B e 44% na classe C. De fato, os homens estão mais modernos e, no geral, a preocupação masculina tem sido maior com o rosto. 31% afirmam dedicar-se mais à face do que ao corpo e à saúde bucal. Bem, tem uma outra parte que se preocupa mais, enfim, vamos ver aqui. Quem cuida do quê, onde está mais a atenção? Inclusive, eu observo, por exemplo, que aqui no Rio de Janeiro, eu não moro aqui, então eu venho aqui trabalhar, as pessoas são muito mais preocupadas com o corpo. De repente, em diferentes regiões do Brasil, tem um comportamento diferente. Já comecei o debate, né? Antes de apresentar os meus convidados. Muito bom ter aqui hoje o Paulo Rocha, que é Master Coach e também trainee. Bem-vindo, Paulo. Muito bom ter você aqui. É um prazer, Rebeca. Obrigado pelo convite. Primeira vez, está estreando. Primeira vez, eu estou estreando aqui. Isso é ótimo. Fique à vontade, fique à vontade. Você vai gostar. É bom ter de volta o Tiago Silveira, que é dermatologista. Doutor Tiago, vou pedir licença para chamá-los aqui para frente pelo primeiro nome. Mas, enfim, muito bom tê-lo aqui. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite novamente, Rebeca. E eu estou muito feliz de estar aqui de novo. Está certo. Para completar o nosso trio, nós temos a Carla Ribeiro, que é psicóloga clínica e hospitalar, voltada justamente para a saúde do homem. Doutora Carla, obrigada também por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Rebeca. Muito obrigada por estar de volta aqui. Bem, a gente chama, diz que é vaidade, porque o homem tem aquele perfil de que, né, eu acho interessante que o Mário, no informativo, é bruto, vai logo assim, né, né, no tema, digamos assim, quase que no outro extremo. Mas há até essa expectativa um pouco disso. Só que hoje, há até em termos de colocação de emprego, enfim, da expectativa geral, aquilo que no passado seria, digamos assim, atípico, já é hoje considerado o mínimo necessário até para questões de higiene. Como é que vocês veem, então? Há uma evolução de comportamento? Há uma mudança? A vaidade masculina é algo que hoje já é aceita? Rebeca, eu acho que ao longo do tempo isso foi meio cultural. Que se você parar para pensar, se há muitos anos atrás, época de Egito Antigo, Grécia Antiga, o homem se cuidava, se raspava, se pintava, se colocava produtos para a melhora da qualidade da pele. Os nossos indígenas até hoje. Isso, os índios também. Aí depois de um tempo, eu acho que na época da Revolução Industrial, mais ou menos, isso ficou um pouco para trás. Aí a autoestima, a beleza, tinha uma conotação mais de feminilidade e fragilidade. E de uns tempos para cá, eu acho que até quando, mais ou menos em 1994, surgiu o termo metrosexual e os artistas, a mídia, divulgando isso como sendo uma coisa normal, não ligada à sexualidade, o homem está se libertando e eu vejo no consultório cada vez mais procurando meios de melhorar a estética, a aparência física e até para se inserir dentro do meio, mercado de trabalho, tudo melhora, a autoestima melhora e as conquistas vão melhorando também. O que vocês dizem? É uma mudança de algumas décadas já? É, eu acho também, assim, eu acredito que essa questão até da própria mulher favoreceu muito para que o homem pudesse alcançar o seu espaço, né? Porque, de alguma forma, como a mulher vai trabalhar e tem homens, às vezes, que têm que cuidar de filhos, então, acaba que ele também se abre para procurar um outro espaço, né? Para que ele possa se olhar, para que ele possa se cuidar. Eu acho que essa vaidade, ela não é de agora, ela já vem de uma cultura mesmo, como o Tiago falou. Eu acredito que é uma construção... Mas aí é que está. Há justamente essa evolução, essa construção cultural, que finja tendo... Então, aquilo que, de repente, 30 anos atrás, o cara... Hoje, não. Já é o mínimo esperado. Então, a gente vê, né? E, claro que, eu imagino, qual a relação disso com a saúde? Porque, quando a gente fala saúde, a gente não pode só pensar na saúde física, mas a saúde mental, enfim, emocional do homem. Exato. E os homens estão, timidamente, mas devagarzinho, estão conseguindo abrir esse espaço, né? Tanto que o lado dos cosméticos masculinos estão crescendo. Então, os homens já se sentem mais à vontade de buscar xampus, cremes... De consumir. Bem direcionados para eles. Produtos específicos para eles. Exato, para eles. Então, fica mais fácil eles buscarem numa prateleira algo que está escrito homem, para o homem. Então, eles já conseguem ter lá o lado do armário deles já reservado para os cosméticos que não é mais só a loção de barba, só o perfume da preferência, e sim outros cosméticos que atendam à vaidade, vamos dizer assim. Se assume mesmo, então, né? Exato. Mas vamos pensar o seguinte, né? Eu acho que o termo vaidade foi até colocado por uma questão do homem se desabrochar nisso. porque já existia a questão do homem... Deixa eu só colocar uma coisa antes de você prosseguir, que eu considero importante, Carla. A vaidade, durante algum tempo, eu percebi, tinha uma conotação um pouco pejorativa. Não é vaidosa, não é vaidosa. É como se fosse uma coisa que... E, claro, é tipo assim ligada quase que à frivolidade, a ser uma pessoa superficial. Na própria definição, você vê que é algo que é vazio, que é representado por uma aparência ilusória. Então, tem que ter um cuidado para que a gente, quando for demonstrar uma vaidade, ela não seja em excesso. Pois é, eu até gostaria de propor que a gente não apenas olhasse para o tema do programa nesse sentido da vaidade com essa conotação. Mas sim o cuidado masculino maior, esse interesse na aparência e no bem-estar que hoje a gente vê essa procura masculina muito maior. Muito maior. É como você falou, né? Acho que vem antecedendo a questão higiênica. Se você está bem com você, se você se olha no espelho, você se sente bem, você está com seu cabelo limpo, você está com seu corpo limpo, você está sentindo um cheiro muito melhor, aquilo que te atrai, com certeza atrai a companhia das pessoas. E para o homem, isso foi crescendo. Então, uma loção de barba, um perfume... Um desodorante. Um desodorante. Isso foi abrindo umas portas para um shampoo com um cheiro que ele gosta ou com características que ele acha que servem para o cabelo dele. Ele hoje sabe escolher melhor. E isso foi devagarzinho. Claro que aqueles que têm as suas companheiras incentivam bastante. Então, isso ajuda para que eles... A mulher, então, é uma influenciadora nesse sentido. É, uma influenciadora para que eles possam ficar mais tranquilos com isso. Entre os homens, podem existir, sim, ainda algum tipo de preconceito, quando também é um pouco exagerado. Entendi. Que, claro, aquilo que é exagerado 20 anos atrás já é normal hoje. E tem gente, por exemplo, obviamente você sabe que é uma emissora evangélica. E o evangélico, às vezes, ele é até mais recatado, mas a mulher é, o homem também, enfim. Essa questão da vaidade, inclusive, em alguns círculos, ela é bem delicada, até no sentido... Mas não é disso que estamos falando aqui. Completamente, pelo menos, né? Porque tem um elemento. Mas eu fico olhando como, de alguma forma, as pessoas têm, assim, uma ilusão. Porque elas não querem ser vistas como vaidosas. No entanto, você vê um homem, camisa branca, terno preto, às vezes, não é nem nada caro, uma pessoa muito simples. Mas, não, aqui não pode vaidade, mas você vê um terno preto, uma camisa branca, uma gravata vermelha, não tem ninguém assim aqui, para não dizer que eu estou pegando o pé de ninguém. Um cabelo cortado, uma barba feita, um bigode muito bem cuidado. Eu estou descrevendo, por exemplo, aqui, um pastor. Não, ele não é vaidoso. No entanto, né? E, às vezes, não, a mulher não pode. E aí, você olha para ela, coitadinha, ali, um rabinho de cavalo, uma camiseta, por cima de uma saia. E você, olha lá. Como é que, então, tem todo esse cuidado? Porque aquele bigode, para estar ali, impecável, alguém foi ali, né? Exato. E teve todo um cuidado. Gente, eu não estou com isso aqui, fazendo apologia, mas eu estou tentando levar as pessoas a verem como elas acusam, mas, na verdade, esse cuidado, o que está se usando, qual é a cor do terno que é agora, o sapato é bico fino, o sapato é bico redondo, todo mundo tem essa preocupação. É, e de alguma forma, a vaidade, ela também te expõe um pouco, né? Porque é a sua imagem que está ali. É, você aparece. Então, quando você aparece, às vezes, você pode até incomodar outros que não conseguem fazer a mesma coisa que você, né? Você tem que estar preparado, então, para... Exatamente. Eu acho que muito mais do que a vaidade é você estar bem com você, né? De você saber que você está ali se cuidando, mas, ao mesmo tempo, você está bem, né? Porque eu não posso estar só bem por fora e mal por dentro, né? Bem, vamos começar agora, cada um dentro da sua área. Você é coach. Primeiro, você vai começar explicando para o nosso telespectador, que, de repente, nem todo mundo sabe o que é coach. Tá bom. Explica para a gente, daí, a partir, como é que você... Mas, enfim, fale primeiro, depois eu coloco a pergunta. O coach, ele tem uma metodologia que tem como base de ajudar nos comportamentos para que você alcance um objetivo. Seja um objetivo de um relacionamento, seja um objetivo no trabalho. Então, ele é bem amplo. Só que, o que acontece? Às vezes, as pessoas têm crenças que impedem dela alcançar o objetivo. Então, existem questionários que a gente faz com trabalhos de exercícios de programação neurolinguística. Ah, eu sou incapaz de alcançar... Não, isso aqui ninguém conseguiu, não. Isso aqui, você encontra essas barreiras autoimpostas. Eu ajudo a clarear esse caminho para identificar o que é o bloqueio que ela tem ali no momento para alcançar. Porque, às vezes, as pessoas querem alcançar alguma coisa, mas elas têm medo. Até que ponto você tem percebido? Pronto, até que ponto você tem recebido? Olha a vaidade usada de uma forma diferente, que é o orgulho. Ela quer admitir que ela sabe, para ela chegar e dizer, não, eu tenho uma barreira aqui, eu identifico essa limitação. Até que ponto você percebe? E claro que a gente sabe que muitas das questões interiores, elas estão relacionadas a essas questões exteriores. Eu acredito... Estão relacionadas com questões de aparência. É, eu acredito que tem pessoas, eu atendo homens também, e esses homens têm essa preocupação muito grande com essa vaidade. De serem melhores. Porque eu acho que a vaidade está muito ligada ao poder que essa pessoa pode ter. E quando você consegue criar um caminho junto dela, né, para que ela alcance o melhor que ela pode ter dentro dela, isso facilita. Seja, ah, eu gostaria de cuidar mais de mim. Então, como é que a gente pode criar um caminho... É uma área, portanto, que você precisa atuar como coach. Como coach. A gente diferencia muito bem, até com a psicóloga, a gente estava conversando, o coach não é um psicólogo. O coach, ele está preocupado do seu presente para o futuro. O psicólogo trabalha aquela... Eu acho que é importante deixar claro isso, porque o psicólogo vai entender... Passar. Eu estou contigo, calma. Mas o coach, ele vai trilhar um caminho de onde você está hoje até onde você quer chegar, independente do que seja. Porque, seja num processo de emagrecimento, por que você não consegue manter esse processo? Por que você não consegue se cuidar? Que é hoje uma área que é muito procurada por... Eu já tive, inclusive, programas aqui de pessoas que fizeram programas com coach e perderam peso, conseguiram alcançar seus aulas. Porque, às vezes, são crenças, são valores distorcidos. Então, a gente orienta com comportamento. Toda sessão de coach, você tem uma tarefa onde você... Se você tem um comportamento que não é bom para o seu objetivo, a gente cria um outro comportamento, tudo em comum, um acordo, lógico. A nossa função é ajudar com que o cliente encontre a resposta dentro dele. Tá certo. A gente já tem que ir ao intervalo, chamar um break. Mas a gente vai voltar ouvindo cada um de vocês nas áreas de vocês. Eu sei que o senhor, doutor, o dermatologista, né? A parte de estética que, antigamente, geralmente, era mais voltada. Eu acho que a parte até dermatológica, na juventude, a acne, essas coisas, ainda era aceito. Mas hoje, não. Já sabia um leque de situações que, com certeza, não são só as mulheres que estão procurando, não. Mas vai explicar melhor. Já, já. A gente volta. Hoje nós estamos falando sobre a vaidade masculina. E elegemos esse tema porque é como é visto, né? Esse cuidado maior, mas não falando de futilidade, falando efetivamente daquilo que influencia, é importante para a construção, no sentido da imagem que a pessoa tem de si própria e até mesmo dela se sentir bem consigo própria. E não só isso, mas hoje a gente já percebe exigências maiores, dependendo do ambiente do trabalho, enfim. Doutor Tiago, dermatologista, vamos lá. Os homens estão aparecendo mais no consultório? Estão, estão sim. E como até a Carla falou, estão surgindo cada vez mais produtos direcionados para o sexo masculino. E existem estudos científicos, assim, com embasamento que demonstram que a pele do homem é diferente da pele da mulher. Eu já ia dizer isso. Isso é importante, começar por aí. É científico, é diferente mesmo. Entre outras coisas, assim, a pele tem três camadas. A camada do meio, que é a derme, onde tem o colágeno, já foi comprovado que o homem tem a derme mais espessa. Então, tem mais colágeno que a mulher. Enruga menos, portanto. Enruga menos, e vai caindo, assim, gradativamente ao longo dos anos, de forma natural. A mulher não, ela vai caindo quando chega em torno da década de 50, na mesma pausa, tem uma queda abrupta da produção de colágeno. Então, tem essa... Descuidade, tem que se multiplicar. A camada mais profunda, que é a camada de gordura na mulher, é a mais espessa que a do homem. Em relação à funcionalidade, o homem soa mais, produz mais sebo, então a seborréia, a oleosidade da pele. E dos cabelos também. Dos cabelos. Uma coisa muito importante da diferença das duas peles é que a pele do homem tem muito mais pelo que a pele da mulher. Também. Então, assim, o tratamento também deve ser diferenciado, baseado nisso. E até para os próprios cuidados. O homem passa gilete no rosto, duas, três, de forma geral. Isso muda a estrutura da pele também, merece um cuidado diferente. Entendi. Assis diariamente, há outros homens que fazem a barba todos os outros dias. É, exatamente. O homem esposo, por exemplo, não. E com essa mudança na cultura, essa diminuição do preconceito em relação à vaidade masculina, os homens estão procurando cada vez mais o consultório em busca de ficar bonito, sim, para as pessoas, para a esposa, para a namorada. E, por exemplo, nós estamos falando do cuidado de uma pele, um cabelo muito oleoso, uma pele muito oleosa. Isso é uma coisa. Daí, como é que fica na parte já de intervenções estéticas mesmo? Está também havendo alguma procura? Sim, muito, muito. Se for para pensar, assim, em proporção, eu acho que o que primeiro eles procuram, que estão tratando mais do que antigamente, é a calvície. A calvície de base genética masculina. Caí. E o tratamento vem evoluindo. É muito caro, doutor, o tratamento? Eu sei que quem está em casa já está louco. Sim, com certeza. É caro, né? O transplante capilar é um procedimento um pouco mais caro. E, às vezes, nem tem indicação de fazer. Tem gente que acha que começou a ficar calvo, já pode fazer implante, não é o caso. Tem que esperar essa calvície estabilizar. Mas, para prevenir o avanço da calvície, não é tão caro assim. Pode ser feito com medicamento de uso em casa, de tomar ou de aplicar. E, hoje em dia, a gente faz muita injeção no couro cabeludo, para estimular o crescimento dos cabelos. E funciona? Então, o homem tem procurado isso. Sim, funciona bastante. Dermatologistas, de modo geral, são habilitados para esse atendimento. Sim, o transplante capilar, não todos, mas a injeção a gente faz com uma frequência boa. Eu acho que, talvez, seja o que mais os homens têm procurado. Segundo lugar, talvez, uma queixa mais vaga, fala, doutor, quero melhorar a qualidade da minha pele, quero diminuir os sinais da idade. E a gente faz um tratamento domiciliar também, algumas mudanças de hábito de vida. Em relação ao procedimento, eu acho que, em primeiro lugar, fora o procedimento capilar, é a toxina botulínica, que é o Botox. Certo. Ainda olheiras... Alivia as rugas, as marcas de expressão e de envelhecimento. E também, até os procedimentos no homem devem ser individualizados, diferente da mulher. Na testa, por exemplo, existe uma linha de, talvez, não colocar tanto o Botox, que é a toxina botulínica, na testa, para não ficar com a sobrancelha tão arqueada, no caso, em alguns pontos. Na mulher fica bonita, no homem já não fica tão legal. A posição da sobrancelha é diferente, muita gente acredita que a... A gente, sabe, a mulher cuida, faz, hoje está muito essa coisa, dá aquela sobrancelha bem arqueadinha, fica bacana, mas realmente para o homem... Uma testa mais lisinha para a mulher tem um aspecto melhor, o homem talvez um pouco de... Uma ruguinha ou outra fica... Onde é, então, a fim da sendo mais a procura para a intervenção estética? Já que não é tanto na testa aqui que se faz mais. É interessante uma coisa que pouca gente sabe, que os homens têm procurado cada vez mais, é o preenchimento. No caso da... A gente pode fazer preenchimento como lábio, olheiras, esse tipo de coisa, mas o homem procura muito o preenchimento do que a gente chama de terço inferior da face. Se você pegar um rosto e dividir em três partes na horizontal, esse terço de baixo, se você pegar os estudos de beleza, até para leigo, o que você considera um homem bonito é um homem com um terço inferior bem marcado, bem angulado, o ângulo da mandíbula forte, o queixo proeminente. Então, quando o homem tem esse terço inferior mais frágil, mais arredondado, que traz talvez um ar mais infantil, a gente pode redesenhar com preenchimento. Preenchimento são injeção de produtos, substâncias que tem na pele, com risco pequeno, quase não tem risco de rejeição, são absorvíveis com o tempo. Nunca fazer isso, sempre no consultório com o médico. É um procedimento invasivo, não deixa de ser, mas é um procedimento seguro, com resultados naturais e fica bem bonito. Portanto, nessa área aqui. Isso, traz virilidade, segurança para o homem, é bem legal. Olha aí. Um rosto quadrado, né? Um rosto quadrado, é. Você vê, você pega os artistas e modelos, assim, os que são considerados... Pode haver, então, ali uma ajudinha para a Mãe Natureza. De vez em quando tem. E como isso é importante para os homens, né? Essa vaidade, essa estética... Essa autoimagem, né, Carla? E essa autoestima é realmente voltada para a questão do... Você começa, então... Porque já, já a gente volta com cada um de vocês nas áreas, mas... Tem mais, mas vamos lá. Já está na hora, realmente, para a Carla entrar. Doutora Carla, essa questão da autoestima, que anteriormente não se ligava tanto à aparência, mas hoje já se percebe que a percepção que a pessoa tem de si mesma é, sim, afetada pela aparência dela, inevitável. Exato, e Rebeca, vamos pensar uma coisa, né? Como é que você... A primeira coisa que você vê numa pessoa é o rosto. É. É o rosto. Então, assim, por mais que depois o seu olhar possa ir para o corpo da pessoa, mas é o rosto. O rosto da pessoa tem que estar agradável, principalmente para ela. E para que as outras pessoas também possam perceber. E se esse indivíduo está com uma autoestima melhor, o sorriso vai ser mais aberto, o olhar vai ser muito mais para a recepção desses outros olhares das pessoas. Então, se ele está bem com ele, se essa vaidade ou essa estética dele está modificada conforme ele desejou, ele justamente vai ser uma pessoa melhor. E vai recepcionar muito melhor, vai trabalhar melhor, vai estar em relacionamentos melhores. Vai harmonizar, portanto, melhor. Exatamente. Trabalho. Exatamente. E com isso, claro, né? O restante da vida dele vai ficando melhor. Claro que isso não é só uma parte, né? Isso daí vão ser partes dele que vão fazendo um conjunto para essa autoestima. Você ainda percebe, de alguma forma, um... Como é que eu chamaria? Um conflito interior com pessoas que você lida. A questão da saúde, da pessoa, de repente, desejar, mas como ele falou, não, aquilo para ele foi colocado como um impeditivo ou como uma limitação, não. Aqui não, aqui não, aqui não é legal. Você lida, tem que lidar com esses conflitos. Sim, sim. Eu lembro, você me fez lembrar agora um paciente que eu tratava há um tempo, né? E ele tinha muito daquelas pontinhos no nariz e ele não gostava muito. Então, aquilo, né? Ele, aos poucos, foi tentando ver como é que eu faço. E é tão simples e não dematou os repos. Exatamente. Mas aí, ele ia cortar o cabelo, aí acompanhava a esposa no médico, alguma coisa. Depois, ele falou assim, ah, quer saber? Alguém me indicou, eu fui lá. Aí, no outro dia, que ele veio para o atendimento, falou assim, consegui ir no médico. Que médico, né? Aí, ele falou assim, ó, não está vendo a diferença? Aí, eu, preocupada até, ah, e o que foi? O que aconteceu? Não, ó, consegui fazer uma limpeza de pele, estou melhor. Ou seja, de repente, você nem notava tanto aquilo, mas aquilo era algo que perturbava ele. Era desagradável. E isso é gradativo para alguns homens. Por quê? Porque, justamente, alguém falou ou ele ouviu muito que homem é unhas, unhas lixadas e limpas e cortar o cabelo e fazer a barba. Acabou. Não mais do que isso. E, hoje, ele está se dando a esse prazer e está vendo que não é tão difícil. Vite, que estamos vendo também, né? De lugares especializados, seja do lado da dermatologia e até do próprio cabelo. De homens que vão agora às suas barbearias, né? A barbearia para o homem. Bem interessante isso. Fazer a barba ali toda com formatinho, todo um negócio que você vê que não foi a própria pessoa que... Quer dizer, não estou dizendo que alguém não consegue fazer em si próprio, mas é complexo. Voltando rapidamente aqui. O senhor percebe que há hoje uma demanda do mercado de trabalho diferenciada em relação à aparência das pessoas? Sim, com certeza. E hoje, com essa questão da internet também, né? Você tem uma abrangência muito maior. Os bloggers. A preocupação com a tua imagem é muito maior. O cuidado que você tem que ter com a tua imagem na internet. Isso não deixa de ser uma vaidade, mas também um cuidado para que você não se exponha, né? De formas erradas. Para entrevista de emprego, você tem que... Até para a gente vir nesse programa. Você tem que vir bem apresentado. Claro. Não é verdade? Então, eu acho que a demanda tem vindo porque é o meio que exige, né? A gente vive numa sociedade que ela cobra muito, né? De alguma forma. Então, a exigência desse meio com essa questão da tecnologia, eu acho que tem ampliado muito, né? A gente já... Eu percebo assim, eu vejo uma clara mudança social, mais clara. E há aspectos, de repente, que a gente sabe que tem exageros, não tem dúvida. Todo mundo vai ter sempre os polos, né? Um lado, tipo um trogodito, e outro lado do lado, parece um manequino, sim. A gente sabe que... Mas, assim, no geral, com tudo, no entanto, a gente vê que há uma mudança. E essa mudança, ela fica colocando expectativas que são mínimas. Então, aquilo que era o mínimo antigamente, já não é o mínimo de hoje. Você tem a expectativa de que uma pessoa esteja ali com, sei lá, uma orelha que não esteja cheia de pelos. Desculpa colocar uma coisa assim tão até desagradável, mas são coisas da estética que hoje é muito fácil você solucionar. Então, por exemplo, antes você ia no salão, você não via um homem usando cera. Hoje você vê, né? Nariz, orelhas, enfim. A própria barba, né? A própria barba, exatamente. Mas, eu considero isso algo positivo. Sim. Sim, sem dúvida. As demandas, elas mudam o nosso olhar, né? Quanto mais possibilidades, oportunidades você encontra num mercado, você começa a ser um pouco mais crítico, porque é exatamente isso. Se existe tantos tratamentos, por que essa pessoa não se cuida, né? E a gente tem um olhar muito mais voltado para a imagem hoje, eu acho. Sim. É um olhar muito mais crítico, talvez um pouco preconceituoso. Entendi. E aí tem aquele homem que gosta de ver os seus defeitos e tem aquele homem que não quer também ver, né? Não quer enxergar, então é difícil. Entendi. Nesse sentido, então, a companheira ajuda muito, né? Ajuda. Ajuda bastante. Porque é ela que, muitas das vezes, vai motivá-lo a ir a um lugar especializado, a começar os pequenos tratamentos, a mostrar a ele aonde tem alguns cosméticos que seja para o homem. Tirar o preconceito, né? Tirar devagarzinho o preconceito. O mercado hoje, até na partilha do próprio supermercado, já existem os produtos, os desodorantes, até sabonete, shampoo, continuador, coisas que são especificamente para o uso. E que, pelo que o doutor falou aqui, o Tiago, realmente é relevante, porque é diferente. A gente tem que ir ao intervalo, mas eu gostaria de voltar conversando um pouquinho sobre a questão, como é que vocês veem a influência que isso pode ter? Porque eu penso assim, ao mesmo tempo que você quer estar bem, precisa ter essa aceitação social da gente e também cada um ter o seu próprio estilo. Como é que você trabalha isso no coach? Como é que você detém esses excessos? Lá no seu consultório, que a gente sabe que às vezes a pessoa quer uma coisa que é impossível. Não é nem que é impossível, pode ser feita, mas como o senhor falou, não vai ficar bom, não vai. E como é que se lida com isso em termos da saúde? Inclusive, já nesse terceiro bloco, falando um pouquinho mais, por exemplo, sobre a saúde física. A preocupação com o físico, com o peso, com a aparência nesse sentido. O cuidado, por exemplo, com os dentes. Eu tenho 57 anos e está todo mundo percebendo que eu estou tendo dificuldade de falar, porque todo mundo me conhece, né? É porque eu estou com um aparelho ortodôntico lingual, interno, para corrigir uma coisa que ninguém observa, mas que me perturbou. Está aí. Você vê cada vez mais hoje pessoas com idade bem madura usando, por exemplo, um aparelho ortodôntico. No meu caso, tinha também uma questão medicinal, de mordida, de dor? Tinha. Mas não é só isso, não. Porque aquele apanhamento, você vai protelando antes, porque quando eu era menina, ninguém nem ligava para aquilo. Depois vai, vai, vai. Então hoje a gente já vê essa mudança e você chega. Então hoje você vê a dupla, uma pessoa com quase 60 anos, igual eu, e você está no aparelho. A gente volta já, já. A vaidade masculina é o que está em debate hoje aqui, sendo que a gente já entendeu que muitas coisas efetivamente até podem ser aquela vaidade mais clássica que a gente fala, até vista como fútil, mas na verdade outras coisas tem todo um fundamento relacionado ao bem-estar, à autoimagem, à pessoa estar se sentindo bem. E um padrão, digamos, já modificado socialmente, daquilo que é até o mínimo de higiene demandada, no caso, estamos aqui falando hoje, do homem. Vamos lá, existe, a gente sabe, os polos, né? Como evitar, então, encontrar esse ponto de equilíbrio? No coach a gente tem uma percepção que a gente precisa entender o mundo do outro. Eu não posso trazer nenhuma direção que não sirva para ele. Então a importância de eu escutar o que realmente ele quer e respeitar até onde ele quer ir, né? Porque eu acho que isso é essencial na relação humana, tanto para a vaidade, é respeito ao outro, o que ele precisa. Você percebe que hoje, inclusive, a questão da vaidade está relacionada até a questões de saúde mesmo? Sim, sim, eu acredito até em saúde emocional, porque a vaidade é uma forma de você se mostrar para o mundo, mas às vezes aquela pessoa que se mostra daquele jeito não se sente daquele jeito. Então a gente tem que olhar aquela pessoa por dentro, não tem jeito, mesmo como coach ou como psicólogo, Não é uma questão, então, de você lá, mudou o penteado para tal, e dentro você está aquela mesma pessoa, não adianta. E às vezes aquele que critica o vaidoso é aquele que quer ser igual, mas não consegue porque não tem coragem. Verdade. Então a gente tem uma verdade nessa crítica, é um ponto. Verdade. E aí, doutor, como conter os excessos? Ou não tem ainda, o homem não tem essa? Não tem, bastante. A gente vê muito, é. Eu acho que eu, às vezes, eu tenho que me recusar a fazer alguns procedimentos. Só já recusou igual. Já, porque eu acho que, paradoxalmente, o que eu falei, eu acho que tem alguns tipos de preenchimento, ou toxina botulínica em homem que fica legal. Mas, por outro lado, também eu não acho que tem que ser todo mundo igual, uma coisa industrial. Todo mundo com o mesmo queixo, a mesma bochecha, o mesmo olho, a mesma sobrancelha. Então, assim, tem que respeitar a individualidade de cada um. A gente não é simétrico. Cada defeitinho, eu acho que, às vezes, tem seu charme. Então, assim, eu acho que fazendo com cautela, de forma que fique natural, ok. Tem gente que pede coisas que fica, quase não fica anatômico. Um preenchimento de lábio que fica desproporcional, o superior com o inferior. Então, assim, a gente tem que vetar. E como o Paulo falou, às vezes tem uma coisa atrás disso que não está muito bem. Você pode até mudar aquela aparência, mas não vai mudar muita coisa, porque dentro não está bem. E, normalmente, esse paciente, ele nunca sai satisfeito. É bom frear até pela gente. Porque se eu faço, eu falo assim, ah, não era isso que eu queria. Tem gente, lábio, por exemplo, tem gente que vai querendo mais, 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 homem, inclusive. Então, assim, a gente tem que pegar esse gancho para falar assim, eu acho que não é por aí. Acho que talvez até encaminhar para um psicólogo ou outro tratamento. Deixa eu fazer uma pergunta sobre algo que está muito em voga hoje. Inclusive, tem homens que é a bichectomia. Me parece que quem faz é ortodentista ou cirurgião dentista, mas, de alguma forma, devem lhe procurar. Como é que é isso? Porque dizem que depois, mais tarde, vai fazer falta, a pessoa vai ficar com um aspecto. Começou, assim, com muito artista, assim, o rolidiano fazendo, fica mais dentro do padrão. Você pode até explicar para o meu telespectador, eu cometi essa falha de, primeiro, não lhe pedir para explicar o que é. Exatamente. A bichectomia, a gente tem uma gordura na bochecha que se chama bola de bichar, que é o nome de um médico. E essa gordura, ela é retirada de forma que a bochecha fica mais côncava, como se fosse uma... Só fica com o rosto mais estreito. Fica com o rosto mais fino. Mulher até procura mais. E ficou na moda porque a artista começou a fazer, então, assim, algumas artistas bonitas, só que a gente não tem, assim, evolução de muitos anos. A gente acredita que depois de muitos anos, essa leva de muitos pacientes fazendo, vão ficar com alguma deficiência, alguma queda no rosto quando envelhecer. Alguns casos, eu acho que fica legal. Porque o envelhecimento traz, de fato, essa... Traz essa perda, realmente. A gente tem a gravidade, assim, nos... Exato. Tem algumas pessoas que fazem na estrutura óssea também, não é isso? É, tem, dá para ter gente que tira osso, ou até cirurgias para até prolongar o osso um pouco. Não, eu conheço pessoas que têm a projeção muito grande aqui, e eu, inclusive, tenho parentes, pessoas da família que já fizeram, tira um pedaço de cada lado e encurta e... É, às vezes tem indicação até ortodôntica, cirurgia ortoginática, por exemplo, que muda bastante a ossatura daqui. Às vezes é necessário. Mas ficar fazendo isso só por motivo estético, acho que às vezes é um exagero. A própria bichectomia, hoje em dia, eu acho que está meio exagerada para o cura, e a gente tem que recusar às vezes também. Eu achei muito interessante você dizer que isso deve nos levar, e isso não é só para o masculino não, para todos nós considerarmos que se a gente não lidar com o que são os interiores, não é mexendo com todo o exterior que você vai resolver. E qual que é o resultado? Infelizmente, é que você sai insatisfeito. Sai insatisfeito. Depois de ter investido o recurso... E pode ser que ele vá fazendo cada vez mais procedimentos. E a pessoa vai se reformando. Vai se reformando. E aí começa o perigo justamente de uma patologia, de um transtorno. Como é que você, doutora, contém os excessos? Vamos lá. Exatamente isso, os excessos. Justamente quando o indivíduo começa a buscar incessantemente procedimentos estéticos, porque está vendo um resultado e uma suposta até felicidade numa pessoa na qual não serve para ela. E não é só isso que vai fazer uma pessoa feliz. Então ela tem que ter bom senso, um médico que realmente venha a colocar isso serve, isso vai ser bom para você, isso aqui vai ser adequado, isso aqui posteriormente possa não ficar bom, porque ajuda esse indivíduo a começar a se analisar o que serve para ele de verdade. E se isso vai trazer essa grande satisfação? Porque acontece muito emagrecimento, em alguns casos. As pessoas que não são devidamente preparadas para emagrecer num conjunto de profissionais ali para orientarem, muitas delas se sentem muito infelizes por conta disso. Então pode não ser um momento adequado para aquele procedimento. É só você pegar qualquer pessoa que já teve uma perda significativa de peso, ou às vezes a gente pode julgar isso em nós mesmos. A gente pensa assim, se eu perder o peso, eu vou ter um corpo perfeito. Na verdade, você vai ter uma versão reduzida do que você já é. Exatamente. Isso que eu já descobri, entendeu? Exatamente. Porque cada um de nós tem uma propensão de ter mais ombro, ou mais quadril, ou mais a famosa boleteira. Você vai perder peso, mas você não vai ficar escultural. Você vai ter uma... E aí é que a gente percebe essa questão da autoaceitação. Então qual é o limite entre aquilo que é saudável e aquilo que já beira, digamos, dificuldades, que são outras, são interiores. Exato. É aquela questão que a pessoa se olha no espelho e ela projeta ali algo que não é ela. Então ela vai com aquela ideia, às vezes, para o médico, né? Incentivando ou mostrando essa animação para o médico que vai estar tudo certo e que vai ser melhor assim. E se o médico não tem, às vezes, uma ideia um pouco e não analisa um pouco o paciente nessa questão um pouco... Está preparando para ter os excessos. É, interior, infelizmente, acaba embarcando nessa empolgação. E acontece de muitos casos de insatisfação. Isso chega à depressão. Porque aí você olha, nossa, mas você emagreceu, nossa, mas você retocou o seu rosto, como você está bonita, o ombro você está bonito. E a pessoa não está satisfeita. O sorriso sumiu do rosto, né? A produção dela de trabalho, de relacionamentos, a pessoa começa a se isolar. Isso é bem real. Acontece mesmo. Então, por isso, os excessos, eles são extremamente prejudiciais quando não tem profissionais que... Não posso dizer de bom senso, que vá orientar. Porque, às vezes, é melhor você perder um paciente para que você não veja aquele paciente completamente infeliz do que fazer uma transformação que não faz parte daquela realidade. Que você sabe, como profissional, que aquilo... Não vai ajudá-lo em nada. Não vai acabar mesmo. Absolutamente em nada. E, às vezes, os homens têm pego uma carona até pelo nosso lado feminino. As mulheres já têm um pouco desses excessos. A mulher é mais aventureira. É mais aventureira que o homem. Exato. Mas, assim, corajosa. Não sei se é o que vai aparecer, mas... É uma história, né? Ela arrisca, né? Ela arrisca, porque a amiga fez e tudo, né? E, quando dá certo, legal. E acho que os homens estão bem embarcando um pouco nessa ideia. Sabe o que a gente percebe? Eu ouvi vocês aqui a gente falar. A importância, de alguma forma, da gente... Não tem como a gente negar que a gente não vai ser influenciado pelo mundo ao nosso redor. Sim. Por redes sociais, por tudo que a gente vê. Eu acho que seria uma... Uma bela é atraente. Mas, por outro lado, você não se deixar definir por essas coisas. É a sua identidade. Está entendendo? Porque, senão, onde que a gente vai parar? E isso não vale... Claro que o tema é a questão masculina, a validade masculina, mas isso se aplica a todos. Então, eu acho, assim, que a pessoa tem que ter, assim, tem que ter bom senso daquilo que... Então, eu acho, assim, que você ter o cuidado, fazer tudo que você está dentro do seu alcance, entendeu? Para estar bem consigo mesmo, para estar dentro daquilo que é, digamos assim, o desejado, o mínimo, para você estar bem na sua profissão, estar à altura do que você desempenha. Isso é normal. Mas a questão principal, o grande X da questão é interior. É amor próprio. É a gente estar de bem com a gente mesma. A autoestima, ela não vai renascer de um procedimento estético milagroso ou que venha trazer, assim... Embora que a gente saiba que, às vezes, um pequeno procedimento pode até ajudar. Sim, mas não é o principal realmente... Não, aí tem que ser em conjunto. Sim. O que eu falo é que eu prefiro realçar a beleza que cada homem tem, em vez de ficar fazendo vários bonequinhos que é da Barbie. Então, é realçar aquilo que é legal. A gente pode melhorar aqui, tipo a cereja do bolo. É melhor do que essa mudança, fazer um boneco, uma coisa que... A gente está dizendo que não é psicóloga. E as pessoas não se conhecem. Então, eu vou ter que ter... É, mas tudo tem que ter o autoconhecimento importante. De psicóloga para poder segurar as coisas. Agora, a consciência quanto à questão do exercício, da necessidade, eu acho que isso hoje é muito mais divulgado, mas eu acho muito positivo. Sim. O aspecto... Ainda mais no Brasil, no Rio de Janeiro, principalmente. Essa cultura pelo povo. Eu falei isso no início do programa. Eu observei aqui no Rio, todo mundo anda. Mas eu considero isso algo positivo. Sim. Até no sudeste, pensando nas capitais, até tenho familiares e tal, Belo Horizonte e São Paulo, eu não vejo esse apelo ao corpo quanto Vitória e Rio de Janeiro. É uma coisa completamente... Cidades praianas. Cidades praianas. Exato. E essa procura, até procura cirurgia, lipoaspiração. É maior também. Prótese também. Olha aí. Homem colocando prótese na panturrilha, prótese no peito, não de seio, no peitoral. E entendi, pra ficar mais... Pra ficar com... Os gominhos também, não? Também, tem o ticone de gominho de abdômen. Sério? Eu perguntei. Aham, existe. Pra chegar mais rápido, né? Pra chegar mais rápido no cidades praianas, exatamente. Tá certo. Bem, a gente... Infelizmente, muito interessante a temática, a gente vê que... E não adianta negar, não. A gente... Aquilo que, de repente, 20, só 20 anos atrás, já hoje é o... Já é o... O aceitável, até o esperado. Não é verdade? Mas sempre guardando o equilíbrio. A gente volta já já com a dica final de cada um de vocês. A gente vai encerrando... No intervalo, gente, sempre surge papo engraçado, né? De como é que eu vou continuar, como é que eu vou terminar o programa. Nossa, o diálogo que surge até de participações que vêm de fora, como pessoas, muitas vezes, que negam ser vaidosas, né? Até desempenham atividade, especificamente aqui se falou da atividade pastoral, que realmente prima pelo equilíbrio, cuidado, sobretudo a decência no vestir. Mas a gente já percebeu momentos em que se... Até se batia mesmo questões, né? De uma forma quase que dogmática, né? Em relação à dita vaidade. Embora que na Bíblia, a palavra vaidade, propriamente dito, ela tem outro significado. Ela está mais relacionada a você depender, não de Deus, e depender de outro... Por exemplo, isso, a idolatria, por exemplo. Mas a gente percebe que, ao mesmo tempo que se fala, ele se espera... Tinha um pastor, boa aparência. Então, via de regra, ele se apresenta de terno, gravata. Eu me lembro, ele te comentou aqui, aquele papai, ele tinha o cabelo muito liso, então, para o cabelo dele ficar no lugar, ele usava o bril-crime, que parecia aquele... A pasta de dente. Quer dizer, eu nunca considerei aquilo uma vaidade. Eu considerei algo essencial para que ele estivesse bem arrumado, bem aparentado, que era o esperado dele. No entanto, muitas vezes, a regra, ela é mais pesada para a mulher, que finda, então, ficando ali ao lado. Às vezes, até a esposa do próprio pastor, todo ali arrumado, e ela... Mas hoje a gente percebe já algumas mudanças, e um equilíbrio maior, digamos. Mas vamos lá. As considerações finais dentro de cada um de vocês, por favor. Então, acho que a dica é desconstruir essa vaidade tão preconceituosa, né? E, na verdade, se cuidar é bom, e vai trazer o seu amor próprio, né? Acho que é importante, a sua imagem está boa para que as pessoas vejam. Acho que é desconstruir um pouco dessa crítica. Queria dar uma coisa interessante, Paulo? A Bíblia tem um texto muito interessante, que, inclusive, não foi... Eu tenho essas... A gente não deveria ter categoria, né? Mas, enfim. Existem... Tudo está na Bíblia, está na Bíblia, claro. É óbvio. Mas existem as palavras que Jesus falou. E essas palavras que Jesus falou. Ele fala que nós devemos amar o nosso próximo como a gente ama a si próprio. Então, a nossa capacidade de amar alguém está ligada ao amor próprio que nós temos. Se nós não amamos a nós mesmos, como é que a gente vai amar o próximo? Jesus fala, ama o seu próximo, todo mundo já ouviu isso, certo? Ama o seu próximo como a si mesmo. Então, a importância desse alto valor, desse amor próprio, no bom sentido, não no sentido exagerado, mas no sentido equilibrado. Exatamente. Identificar, né? Caso tenha alguma questão que seja emocional ou que não te permita ser vaidoso, procurar uma psicóloga, né? Ou num processo para os objetivos, um coach, ou um dermatologista para ajudar, enfim. Está todo mundo indicado. Está todo mundo aqui. Dr. Thiago Silvio, muito obrigada pela presença. Muito obrigado. Eu acho que, de acordo com o que vocês falaram, eu acho muito positivo essa vaidade equilibrada masculina no sentido de melhorar a estética e saúde da pele também. E o homem, sim, ele tem a pele diferente biologicamente da mulher, tem que ter seus cuidados específicos. Eu acho que a gente está no caminho certo, sem os exageros. Está certo. Dr. Carla Ribeiro, igualmente, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Rebeca, e quero deixar um recado para os homens que, antes que ele coloque a questão da vaidade, né? Como sendo algo preconceituoso para alguns que ainda não se colocaram um pouco na intimidade dessa vaidade, que eles busquem para dentro deles mesmo o que que possa melhorar. E melhorar são de pequenas coisas. É uma roupa diferente, é uma roupa mais do estilo da idade, ou que combine mais com ele. Na verdade, é um reflexo de algo que está acontecendo dentro, né, Carla? Exato. Porque nós não somos iguais nas fases da nossa vida. Nós vamos modificando e vamos mudando o gosto. E temos que nos dar esse prazer de modificar para que possamos estar bem e essa autoestima estar equilibrada. Então, se for começar a exagerar e copiar de alguém, vai acabar tendo realmente um exagero. E essa autoestima não vai ficar satisfeita nunca. Então, o melhor, o limite ali é justamente até onde agrada esse homem. Começou a não agradar, é onde tem que parar e começar a se gostar do jeito que é. Autoaceitação. Exato. Tanta gente, às vezes, que nem tem tanta aparência, mas tem autoconfiança, porque se autoaceita. E outros que, às vezes, têm tanta perfeição e tudo bem. Atenção bonita, naturalmente, mas não tem esse... Isso, uma mulher, como você fala... Gordinha que está bem, está confiante, se veste bem. Exato. A gente não pode lidar com rótulos. Isso, aquilo que a gente falou no início. A gente se definir pelo que a sociedade está querendo empurrar. E, Rebeca, hoje tem estilo para todos os gostos, para todos os biotipos. Então, só basta você adequar ao seu. Só isso. Não adianta mais, por exemplo, quem é um pouco mais gordinho, usar roupa que é mais para uma pessoa ou um número muito menor. Então, vide a própria vaidade. Só realça e... Exato. Essa própria mudança do homem, né? Que ele busque a melhor adequação para ele. Para o que ele gosta, como ele se vê e se ele olha para o espelho, se ele gostou. Se ele gostou, está ok. Uma camisa assim, que todos os botões estão assim, quase... Não vai estar. Para nós comprarmos uma camisa de tamanho maior, então é ir malhar. Gente, muito obrigada pela presença. Obrigada a cada um de vocês, telespertadores, ligados com a gente. Estamos aqui, pode mandar mensagem. Muito bom estar aqui. Sempre a Celeste que tem estado aqui. Mas, de vez em quando, algumas vezes no mês, é muito gostoso poder estar na casa de vocês, através das Boas Novas. A gente termina com Priscila Cruz. Eu não sei mais viver sem Tua presença. Teu amor não me condenou, me conquistou. Eu não sei mais viver sem Tua presença. Não sei mais viver sem Tua presença. Como a terra precisa da chuva, preciso de Ti. E os Teus olhos são como fogo, Teu olhar me consumiu. Teu amor não me condenou, me conquistou. Eu pertenço a Ti. Teu sangue me conquistou. Teu sangue me conquistou. Teu amor não me conquistou. Teu sangue me conquistou. Teu sangue me conquistou. Teu sangue me conquistou. Teu olhar me conquistou. Teu olhar me conquistou. Jesus, tu és o meu amado Eu pertenço a ti Sangue me encontrou Forte de amor, sem calado Estou preso ao teu amor Eu pertenço a ti Sangue me encontrou Forte de amor, sem calado Estou preso ao teu amor Com todas me amou Você me amou Com todas me amou Você me amou Teu olhar me caturou Teu olhar me caturou Jesus 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 Jesus